Música Existem coisas muito pontuais Em churragueira Sei lá, mais ou menos uns 15 anos é sempre a mesma coisa É muito, o que funciona tá bom, então a gente não vai mexer Você não consegue dar uma volta nessa cidade Se você ver um bar, uma farmácia ou uma igreja, acabou Durante o dia eu acho que é a situação mais complicada Ah, com certeza Se você colocar na ponta dos dedos tem farmácia, bar e igreja Bom, querendo ou não, a cidade é muito conservadora E na luz do dia eles têm proteção pra isso, sabe? Então, mesmo? Fim do mundo É um buraco aqui A noite muda completamente O nosso rolê aqui é andar Andar todos Rebeldia mesmo Rebeldia, a vontade da rebeldia Essa necessidade da rebeldia Foi tomando conta Eu acho que isso foi aumentando as pessoas Uma tá querendo simplesmente entretenimento E a outra tá ali fazendo entretenimento Quebrando tudo pela frente Então assim, é interessante até Sempre pelas ruas É andar sem rumo A gente fala que a cidade inteira a pé Só pra poder se movimentar Pra poder fazer alguma coisa Porque... Não tem Aqui não tem nada pra fazer Ou sai e faz o caos na rua Ou você tem que sair daqui Porque senão não tem nada É uma cidade parada Né, Didi, é realmente muito escasso Nas nossas opções Assim, tem como você fingir de hétero Ir num restaurante Almoçar e tal Mas você vai ter que fingir Ser alguém padrão Se você quiser ser você mesmo Você vai ficar em casa De o povo Pare, olha Meu Deus Até parece que o povo nunca viu Uma trans de dia Passa por aquela sensação de tipo Será que se eu me fingir de hétero Vai ser mais fácil? E tipo assim Porque vai A noite É um momento em que você pode Deixar esse seu personagem Descansar E fazer o que você quer fazer A rua virou o nosso espaço De celebração A gente gosta As pessoas estão ali A gente gosta De manter Essa não paz Por assim dizer A nossa não paz Acho que a noite Te dá uma segurança Que a luz do dia não te dá Sabe? Principalmente pelo fato De as pessoas Que vão ter um problema Com você E vão te atacar Não tão na rua Durante a noite Quem tá na rua Durante a noite? Quem é igual a mim Chega um ponto Que cansa Dá uma cansada Da hora que você fala Tá tudo a mesma coisa A gente não tem ideia nova A gente não tem o que fazer A gente se importa Se se divertir Eu acho que cheguei a esse ponto Agora Se importar Se divertir A rua significa Agora Nesse exato momento A rua Simplesmente Tá significando tudo Tudo que você imaginar Assim Tudo que você puder Tudo que você quiser Você vai pra rua Você bate Panela Você faz acontecer E a rua É esse É esse ápice Da sua vida Que você tem que mostrar Você só vê Porque você tá lá Se você não tiver Você nunca vai saber Tanto é que À noite Quem tá na rua Somos só nós Se a gente tivesse A oportunidade De fazer mais A gente com certeza faria A gente quer muito Fazer mais Mas a gente se vira Com o que a gente tem Sabe Não é ruim Eu esperei Todo esse momento Pra puxar o gancho Perfeito De a rua vai me proteger A rua vai me proteger Pra puxar o gancho Pra puxar o gancho Pra puxar o gancho Pra puxar o gancho Pra puxar o gancho